A seguir, gente que crê Não perca toda terça-feira a partir das 22 horas no canal 14 da TV Aralcara O Papo Cabeça Um papo bacana a respeito de vários assuntos para você conversar conosco e com a sua família Até lá! Arte Brasil Nós entramos com a qualidade E você com a escolha certa É competente, é moderna Arte Brasil faz a imagem mais completa Serigrafia, plotagem, tudo em comunicação visual Arte Brasil, a impressão que fica Arte Brasil, você não viu nada igual Arte Brasil, qualidade e entrega diferenciada Rua Getúlio Vargas, 2588 Centro, fone 623-944-44 parcelagem, tudo em Serigrafia, vendem Amém. 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 Muito boa noite a todos vocês, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso e hoje eu gostaria então de terminar essa oração. São seis pedidos que são feitos, ensinados por Jesus a nós fazermos diante de Deus e os últimos dois pedidos eles tem a ver, então na verdade os três últimos, a gente já viu um, agora vamos ver mais dois pedidos, eles tem a ver com a necessidade humana e eles estão lá em Mateus capítulo 6, onde Jesus então ensinou no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, versículo 12, e perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Interessante nesse pedido que Jesus ensina a gente fazer a Deus, um pedido de perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, porque esta é uma triste realidade de todo ser humano. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, falhamos na nossa vida. não há nem um ser humano sequer que possa dizer o seguinte, olha, eu não tenho que pedir perdão para Deus, porque a minha vida afinal de contas é, mil maravilhas, eu não erro, eu procuro fazer as coisas certinhas, eu já encontrei pessoas que tem essa linha de pensamento, mas no entanto está equivocado. é alguém que não está pensando corretamente, porque a Bíblia declara que todos nós somos pecadores diante de Deus, nós temos que reconhecer o nosso pecado, a nossa falha, a nossa miséria, e Jesus ensina que isso é uma necessidade humana, buscar perdão de Deus, faz com que a nossa alma, o nosso coração, ele se tranquilize diante de Deus, que a nossa consciência esteja tranquila diante de Deus, por quê? porque fomos perdoados por Deus, pedimos para Deus que nos perdoasse, podemos sentir esse perdão no nosso coração, porque Deus está pronto a perdoar, todo aquele que reconhece, que verdadeiramente reconhece, não aquele que apenas aprendeu a repetir essa oração, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, mas se perguntar qual dívida, eu não sei, afinal de contas eu aprendi a orar assim, então isso não vale, essa não é uma oração coerente, mas quando nós entendemos assim, eu sou pecador, eu tenho falhado contra Deus, tenho errado, mas eu desejo o perdão de Deus, a Bíblia diz assim que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, portanto tem que haver da parte do homem algumas coisas, primeiramente é reconhecimento que está errado, reconhecimento da sua falha e a segunda coisa é o pedido de perdão, Deus, esse sujeito que está errado, ele realmente reconhece isso mas quer o teu perdão e Deus concede, porque Deus é um Deus gracioso, perdoador, no entanto o texto nos responsabiliza diante de Deus, porque se Deus perdoa, da mesma forma eu devo agir com aqueles que erraram contra mim, porque nos nossos relacionamentos o que acontece, tanto nós erramos, pecamos contra o nosso próximo, como também o nosso próximo peca contra nós, constantemente temos que parar e acertar os nossos relacionamentos, e aqui Jesus ensina uma coisa, que tudo aquele que já foi perdoado por Deus, deve oferecer gratuita e graciosamente o perdão para tantos quantos necessitarem do seu perdão, então é uma necessidade, tanto eu receber o perdão de Deus, como também oferecer o perdão para todos aqueles que me ofenderam, por que que isso se torna uma necessidade na nossa vida, uma necessidade para que eu realmente esteja vivendo, porque quem não perdoa não vive, quem não perdoa, está preso àquela pessoa da qual não perdoa.